...do qual desde já ficam todos convidados a conhecer todos esses pontos turísticos de tal cara reverberado na trova, na poesia eu também representando a UPT e a recente Academia de Letras Mirbalista fico aí bastante comovido e qual também cidadão então carência, o mineiro que já radicado aqui um bom tempo veio cortejar todos os visitantes que por aqui estão meus amigos, tudo é festa, com carinho e emoção a trova se faz de gesta, é saudável o coração a trova inspiração de profundo sentimento que irradia emoção, torna na alma alimento refletir com imensidão, derradeira paz profunda expor toda a gratidão pela graça que abunda e tal cara posta a prova dos teus filhos de gratidão aqui é berço da trova, escrita com emoção faz parte da história dela, o distrito de Portela na poesia se comprova toda beleza e paixão e tal cara posta a prova dos teus filhos de gratidão esse é um formato de redonde que nada mais é do que o encateamento de duas duas quadras e um distrito é uma modalidade nova que eu tenho cultuado também muito obrigado gente parabéns aí, parabéns a todos os envolvidos nessa trova parabéns também às musas eu acho que são todas que desfilarem por aqui já são vencedoras com certeza e para completar o outro grande efetrião dessa cidade doutor Amir que é um nome setilâmico parabéns Obrigado Magnolia da nada do Espírito Santo grande doutora Magnolia me sinto honrada em estar aqui com todos vocês meu nome é Magnolia Pedrino Silvestre e sou de Serra Espírito Santo a idade da gente é penosa a gente não tem mais condições de gravar então a gente tem que vir com ela preparada mas então eu vou ler aqui parabéns aos provadores que estão nesta linda praça como verdes beija-flores enchendo a vida de graça roa portela encantadora de praças jardim e flores e também acolhedora de poetas e trovadores muito obrigada Araquém Araquém fala com ele olha gente palavra microfone aberto a questão da presença vem de Magé se apresenta boa noite para todos meu nome é Araquém do Santos vim de Magé apesar de ser duque caxiense de nascimento e magiense de coração sou de várias entidades literárias no Brasil inclusive da a CLAP-CTC que é a Academia Capixaba de Letras e Artes poetas e trovadores dizer também que eu sou filho de ferroviário e vou declamar aqui uma poesia de minha autoria sou prefeito, sou padre de supervisão sã esperança vivo no mundo perdão vivo num sistema inico iludido sem confiança sinto-me um homem oblíquo mas não perdi a sã esperança numa formação global instituiu-se um mundo apático a vida ficou venal e o subsistir acopático sobre a terra humanidade a febre pútriga adeja inerte a esta ambigüidade até o inócuo malfazeja o indubitável é errado e deserto o errado é o certo perde o úmido morigerado para o libertino esperto onde estás ó Deus o bico que não renovas seu sal tornando o mundo profícuo liberto de todo o mal obrigado ó linda trova perfeita que nos dá tanto prazer tão fácil depois de feita tão difícil de fazer palavra perfeita eu sou José Geraldo Cardoso de APNB tenho a honra de estar aqui recebendo três membros da academia diretas de APNB diretas de arte o grande diretor presidente superintendente manda chuva na casa de cultura de APNB professor Hungria que eu aproveito pra parabenizar o nosso amigo filho de ferroviário que veio de Friburgo e agora perguntou por mim perguntou pra mim sobre a casa de cultura de APNB infelizmente ela não abre amanhã mas eu vou apresentar você ao diretor da casa de cultura Marcelo Hungria e a gente vai marcar você vai ficar em tal cara deixa pra ir segunda-feira e embora e parabenizar você que veio de Friburgo com a esposa para esse evento as pessoas às vezes não valorizam o que está do lado da sua casa né e outros andam longe como os amigos aqui de Espírito Santo outro de Magé que só quem está lá na estrada sabe quantos quilômetros demora pra chegar nós estamos aqui tal cara peribé ainda está perto mas eu valorizo assim as pessoas que valorizam né nós temos aqui gente de cultura de tapiruna de pádua né de tantos outros lugares eu não sabia que a ordem que ia apresentar e vou aproveitar pra apresentar aos meus três conterrâneos a criação da delegacia da UBT a peribé indicada pelo presidente Rogério que é de tal cara da qual eu fazia parte agora eu sou por enquanto solitário lá como delegado da União Brasileira de Trabalhadores dia peribé mas eu vou aproveitar pra trazer os três que estão aqui presentes pra juntar pra nós virarmos uma sessão a poesia não tem fronteira nós estamos tratando aqui de uma parte da poesia que é a trova né mas podemos fazer poesia né sem limites aí eu queria aproveitar já que falaram tanto de estrada verroviária nós aqui não somos filhos de verroviários mas principalmente eu e professora Silvia Rodrigues nós somos né piscinos da estrada de ferro que até hoje existe lá e a tal casa de cultura foi criada na antiga estação do trem continua majestosa lá como era na época muito bem cuidada pelo professor Marcelo Hungria e eu recomendei quando ele fosse lá não deixasse de vir a sala onde tem um salão de barbeiro com duas cadeiras um salão completo que era o falava no mencionar né que tinha um velho lá que há 20 anos já se foi mas ficou 50 anos como barbeiro né próximo lá a casa do sou Celia Rodrigues e agora está lá para ser visitado então é muito importante que as pessoas façam parte disso que tenham políticos que valorizem a arte né as pessoas às vezes não tem intimidade com a arte mas deixa nós temos já que gostamos né nos deixa ter essa intimidade eu não não sabia a ordem não sei se posso mas eu queria falar eu estou ali atrás de duas grandes cabeças do senhor padre e do prefeito majestosa a beira rio me identifico com ela no calor ou no tempo frio minha querida portela eu sou autor daquela prova e tenho uma particularidade porque alguém pode ser assim que quer fazer média com a UMI e chamar a portela de querida mas a minha querida que mora comigo há 12 anos minha esposa é daqui de Portela e tem a ver esse sentimento colocado na trova não é fácil né as pessoas que falam em trova sabem que nós temos que escrever muita coisa em quatro linhas né em quatro versos e eu aproveito mais uma vez a oportunidade de chamar esses três a PPM da cultura a gente marchar em Abiribé para divulgar a trova que é a função que eu recebi de ser um delegado da UBT e futuramente nós temos lá a sessão da UBT é para divulgar eu adianto aqui junto com a nossa onfreira de Itaberuna a trovadora Luciana que faz um trabalho bonito lá e eu copiei aquilo que é belo para ser copiado e feito e já entrei em contato com a Secretaria de Educação do nosso município e estou iniciando o trabalho junto aos alunos na verdade curso de português né a professora de português aliás a minha professora está aqui presente aprendi a escrever razoavelmente bem através dela então quero agradecer a oportunidade de falar com o Almi que mesmo que não viesse mais ninguém aqui Almi eu estaria aqui do seu lado porque você tem que ser valorizado pelo empenho pela dedicação que você faz há muitos anos parabéns a todos os presentes aos motociclistas que não gostam de ser confundidos com motoqueiros parabéns também pela participação muito obrigado o microfone é aberto ó poeta travadores 18 de julho é seu dia faz poema com amor e com muita alegria muito bem falou o seu nome fala o seu nome seu nome meu nome é Josué Lima de Araújo você é da onde? foi Jaranjais o município de Dalgada o município de Dalgada travador travador palavra franqueada vamos boa noite meu nome é Valéria Kézzi eu sou da Plac Academia Paduana de Letras e Arte de Ciências de Santo Antônio de Pava não sou trovadora inclusive agora minha filha que me trouxe a minha trova de vocês eu trouxe a minha confreira a de Marfalante que é de Talcara ela veio comigo mas eu tenho noivado nós temos três trovadores a Soninha Possidente que inclusive mandou um abraço especial ao doutor Almir o cara inclusive já foi premiada nos Jogos Florais de Cambuci e eu também tive a oportunidade de participar várias vezes nos Jogos Florais de Cambuci nós temos a Amélia Marciolina Luz que é uma grande escritora inclusive de forma internacional que é trovadora também e temos a Denise Marconi que tem 93 anos e começou a fazer trova há pouco tempo então eu soubesse eu teria trazido uma trova delas mas nem pensei nisso mas eu não sou trovadora passa a ser passa a ser em homenagem em homenagem a Tereza Caldas que foi a nossa presidente durante muitos anos porque ela quando ela recebeu um convite ela tinha que ir de qualquer maneira e ela todos os convites que o senhor fez ela foi a conduzir com a sua mãe então eu estou aqui representando essas amigas e parabéns doutor Almir o senhor realmente entusiasta eu fui com inveja sinceramente levado a gente faz uma forcinha nós não temos uma sessão da UBT embora tenhamos três trovadores mas é um prazer estar aqui estou muito satisfeita e feliz e cumprimentar o prefeito porque realmente o prefeito que se interessa pela cultura é muito importante no nosso município então boa noite e obrigado a todos boa noite a todos minhas reverências ao senhor prefeito ao padre parabéns por estar aqui apoiando esse trabalho maravilhoso permitindo que ele ocorra parabéns ao doutor Almir que eu tenho a grata satisfação de conviver com ele há muitos anos através dos eventos que ele propõe sempre são eventos muito importantes e em respeito a essa trajetória do senhor nós saímos de Itaperuna para prestigiar o seu trabalho eu sou Luciana Peçanha Pires sou de Itaperuna o negócio chegou coisa boa eu estava preocupada desculpe gente mas eu estava muito preocupada porque nós viemos em um grupo e eles ficaram para chegar depois e houve um acidente então eu estava aqui agoniada mas que bom que eles chegaram então nós eu estava dizendo meu nome é Luciana sou de Itaperuna e sou o presidente da sessão da UBT em Itaperuna e vice-presidente da UBT no estado do Rio de Janeiro representando nossa querida presidente Talita Batista que envia um forte abraço para o senhor e para todos a grata satisfação também de conhecer o senhor o Helio desenvolve um trabalho maravilhoso no Espírito Santo presidente de academias de letras queridas que estão aí minha saudação a essas academias e eu gostaria de fazer uma leitura pequena aqui duas trovas de minha autoria e trova do meu pai posso? rapidinho as minhas entre a manjedoura e a cruz Jesus semeou bondade plantou oferta de luz no berço da humanidade Jesus na cruz do calvário ver teu sangue carmezim no imaculado sudário tudo por ti por ti e por mim e do meu pai quisera eu que todo poeta pudesse fazer um dia essa dor que nos afeta transformasse em alegria com seus olhos de poeta enxergue com emoção faça da paz sua meta sorrindo para o seu irmão gostaria de convidar os nossos ilustres trovadores de Itaperuna que por favor fiquem de pé Lúcia nossa coordenadora do projeto Jumentrova na Itaperuna levanta sua mão Lúcia você tem feito um trabalho maravilhoso nas escolas e graças a Deus tem surtido um grande efeito a secretária da sessão da União Brasileira de Trova 2 do BT Itaperuna nossa querida Jani Moreira Bauer Jani Jani é também uma guerreira uma companheira muito grande Gogo Apacheco nosso grande poeta né nosso trovador sua esposa temos também rotarianos que vieram de Itaperuna Aparecida muito obrigada obrigada desculpa eu me alonguei muito mas eu trouxe esse livro nosso Jardim de Trovas a primeira antologia que foi feita após um ano de estudo sobre trovas pelo WhatsApp tá pelo WhatsApp com pessoas que estavam desejosos de aprender outros que já sabiam e aí nós fundamos a sessão né já tem um ano e pouco está indo de vento em pouco e nós estamos sempre para o sessão tá muito obrigado a palavra está franqueada e posso dizer provadores meus irmãos vamos viver de mãos dadas onde há corrente de mãos não há mãos acorrentadas muito bem boa noite boa noite a todos boa noite doutora Almir seu prefeito seu padre um prazer imenso estar aqui eu sou Maria Lúcia Fernandes Rocha sou de São Fidelis delegada da UBT e uma amante da poesia e da trova irmã do saudoso poeta Antônio Roberto Fernandes que muitos daqui tiveram o privilégio o prazer de conhecê-lo e eu faço trovas como eu já participei em Cambuci tive uma prova premiada o o tema era simplicidade e eu fui premiada com essa prova eu vou dizer essa prova mas eu também queria em nome do meu irmão que era um grande amigo do doutor Almir e um poeta sensacional uma bestia parte depois eu queria falar um poema dele a minha prova foi o seguinte assim é a simplicidade do homem lá do sertão que exibe com vaidade os calos da sua mão e o poema de Roberto o poema de Roberto me pediram para falar é o mas é um poema bem conhecido que diz assim eu achei eu achei que a lua não brilhasse sobre os mortos no campo da guerrilha sobre a relva que encobre a armadilha ou sobre o esconderijo da padrilha mas brilha também pensei que um pássaro não cantasse se um lavrador não mais colhe o que planta se uma família vai dormir sem janta com um soluço preso na garganta é só fechar o livro mas canta imaginei que a chuva não regasse a folha cujo leite queima e cega a carnívora flor que o inseto pega ou espinho oculto na macega mas rega também pensei que o orvalho não beijasse a venenosa cobra que rasteja no silêncio da noite sertaneja sobre as ruínas de esquecida igreja mas beija também pensei que a água não lavasse o chicote em cujo sangue se deprava quando de forma monstruosa e brava abre trilhas de dor na pele escrava mas lá imaginei que nenhuma borboleta por ser um vivo exemplo de esperança dançaria contente leve e mansa sobre o túmulo em flor de uma criança mas dança por isso achei que eu não mais fizesse poema algum após tanto embaraço tanta decepção tanto cansaço e tanta espera em vão o seu abraço mais fácil muito bom presente é para a senhora tá parabéns obrigada palavra franqueada depois 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 Roberto 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 vou me arranjar uma revista tem caneta aí lá vê se você acha uma caneta é uma revista é uma revista boa noite boa noite a todos dizer da minha satisfação da minha alegria de poder estar aqui nesta cidade bonita já cumprimentei até o seu prefeito hoje do encanto que tem esta esta cidade saio daqui com uma impressão muito especial a respeito mas quero saudar implementar parabenizar o meu amigo Almir Pinto de Azelero pelo seu trabalho pela sua luta em favor da prova pela sua luta pela cultura e que por toda essa ação que você desenvolve há tempo que eu acompanho a sua luta e sou um admirador desta sua desse entusiasmo dessa sua vontade de fazer cultura e divulgar cultura meus parabéns cumprimentar aqui o meu querido amigo nos conhecemos ficamos de vez em quando de longe nos cumprimentando sem estarmos dando a mão mas ele merece toda a nossa também admiração nosso respeito os nossos aplausos por tudo que faz em favor da cultura em favor da prova que eu quero dizer Borges que está vindo lá do Espírito Santo para estar aqui convosco também quero estive hoje aqui conversando com o Rogério que também representa uma instituição liberária que está aqui conosco também a Luciana da Liga de Taperuna muito prazer vê-la mais uma vez quero também saudar aqui mas é normal é normal se preocupe não se alguém quiser perdoar pode perdoar está perdoado a cruz a cruz manda é o José né o José que vem lá ia ter ideia José Geral pode pode completar é isso mesmo até porque o seu dono você conhece inteiro o José bem e quero fazer minha saudação agora a sua excelência o prefeito de Abelibé o James Maia de Eira e parabenizá-lo por esta participação por este apoio que foi dado ao projeto a ideia do nosso querido Almir Pinto de Azevedo meus parabéns perfeito porque já foi dito aqui a importância da cultura a necessidade de nós desenvolvermos trabalhos dessa natureza e a trova a trova é uma forma muito especial extraordinária até de fazer cultura de divulgar de ensinar e de estipular tanto pais jovens como mais idosos a participar deste desta e já foi dito aqui da dificuldade de fazer a trova né que foi o Jorge Amando que disse não o Jorge Marta Gábio que disse não foi que disse o seguinte todo todo trovador é poeta mas nem todo poeta é trovador Jorge Amado estava certo não estava certo Rogério tentou me dificultar disse não pesquisou hein é o prefeito pesquisou é isso aí a importância da cultura e não é à toa que ele está apoiando não é porque ele aprendeu aprendeu e sabe da importância que tem isso eu quero também dizer uma trova utilizando a palavra inicial do padre que falou da importância e uma trova que diz assim quando a mão de Deus alcança por mais complexa jornada tenha fé e confiança que a vitória é alcançada então é uma forma também também né da gente praticar aprender aprender a palavra de Deus uma outra trova que dizia assim ó meu Deus quanto agradeço vida dom e doce mel devo sol todo amanheço e à noite a lua no céu bem está quase terminando eu sei que como eu disse eu estou todos cheios de dificuldade aqui porque eu tinha preparado eu tinha preparado algo para ser dito porque sabia que até uma participação podíamos dizer as nossas poesias seria uma noite de poesia etc eu preparei uma coisa e chegando aqui né logo avisado olha tem que ser vai lá pequenininho tem que ser um pouquinho porque são muitos que vão ter que falar mas alguém lembrou que amanhã é domingo amanhã é domingo acontece o seguinte acontece o seguinte viu Albi quando eu tinha saído lá eu tinha me chegou para um lugar onde o Rio Paraíba passa e estou vindo de um lugar onde o Paraíba termina olha só como é que são as coisas né e aí aqui eu tenho um livro infelizmente só dei um porque porque a edição está esgotada já foi esgotada e esse livro eu escrevi dando uma versão a uma a uma lenda que faz parte da cultura lá do nosso município de São Francisco da Bacoana também do município de São João da Barra que antes era era dessa região e esse esse livro o nome dele é O Mangue da Moça Bonita é uma lenda mas como eu estou dizendo ele 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 tem uma importância muito grande para a nossa região e eu queria trazer alguma coisa que pudesse falar né daqui e de lá apesar da minha tromba essa tromba ali eu posso agora não vou falar agora mas não vou terminar com ela não já vou vai ser rapidinho mas vou dizer o seguinte aqui o rio passa então digo aqui as águas murmudam portela que se batia suas bebezas murmudam no céu da minha poesia você vai ficar zangado comigo mas eu tenho que falar sobre isso aqui quem está te apertando fala fala porque eu sou bom de briga eu vou te defender permitam até porque eu vou resumir essa história em provas eu vou contar essa história em troca a moça bonita era uma pessoa tão bonita tão bonita que nem o nome dela alguém chamou nem os pais chamavam era a moça bonita e ela tinha duas irmãs que eram extremamente invejosas ela tinha uma invejada dela absurda bem e ela vivia naquelas épocas morava nas ilhas e lá chama-se ilha do lima e que depois passou a ser chamado o mangue pelo mangue o nome do mangue da moça bonita bem o que aconteceu para isso ocorrer ela era tão bonita tão bonita e naquela época também as pessoas viviam caçando ou melhor catando caranguejo para vender os caranguejos quando qualquer pessoa ia pegá-lo o que que acontecia? eles armavam a própria tentava pegar a própria e ela a moça bonita já era diferente quando ela ia pegar o caranguejo ele fechava as prontas porque sabia que ia morrer mas ia morrer das mãos mais bonita que existia maravilha maravilha aí para terminar que eu vou falar a prova para terminar e você parar de me aborrecer senão eu vou daqui a pouco perder não vou saber bem então o que que dizia não me atrapalha bem então vou falar então para ver o que que aconteceu a moça bonita a moça bonita foi deixada lá no meio do rio lá perdida no manguezal e desapareceu as irmãs que estavam com ela foram para casa disseram que não viram para onde ela foi enfim e a moça desapareceu mas aí vem a verdade né nesse mundo tudo tem a verdade e a verdade diz o seguinte a história resumiu da seguinte maneira moça bonita seu moço nunca terá outra igual que nem aquela seu moço perdida no manguezal ela vestida de banco que até parece voar não tem saco nem do banco mesmo assim vem passear dá uma pena ver seu moço dá em pedos só nem pensar de ver a tão bela sua moça sozinha lá no lugar foi de inveja e de marmai que fizeram isso com ela e se não fosse a verdade ninguém sabia mais dela quem aqui faz mar aqui paga veja o que aconteceu todo morreu a porgada e o que nos pisou essa se não fosse a verdade ninguém sabia o que realmente aconteceu essa história seu moço pode mesmo acreditar não é inventado seu moço aconteceu no lugar mãe da moça bonita começou a se chamar só porque era moça bonita nunca mais saiu de lá só no chegar da noitinha hoje em cima eu ia de vestimento a banquinha moça bonita tá lá parabéns parabéns esse foi o Roberto Pinheiro Roberto Pinheiro a cruz esse 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 deixa eu ajudar aqui todos atrapalharam quem mandou você me enrolar você disse e agora pra minha despedida pra minha despedida eu só vou dizer o seguinte vou dizer o seguinte olha só olha só pra terra o que que tem aqui mais homens ou mais mulheres mais mulheres olha como é que as mulheres estão tomando conta mais moça bonita mas é fica calma aí fica calma olha foi sua divina arte que Deus fez a mulher agora resta a nossa parte fazer tudo o que ela quer muito bem muito bem olha gente a palavra da franqueada é o Marcelo agora eu Marcelo indicaram você você tem que falar aí encontrei alguém que gosta mais de microfone do que eu mas eu acredito que vai ser bem rápido pra fechar a Periver não podia se deixar de fazer presente nesse evento até porque o Almir em todas as atividades que fazemos no nosso município de Beriber ele está sempre lá nos prestigiando nos ajudando e é uma honra uma satisfação e com certeza a gente não sai daqui insensível a tudo isso que a gente ouviu portanto representando a Academia Beriberense de Letras representando também o nosso museu Casa da Cultura de Beriber que já foi ali apresentado pelo nosso amigo eu quero deixar um grande abraço e mais uma vez parabenizar a você Almir por essas atitudes tão importantes pra cultura do nosso município de toda a nossa região meu grande amigo também o prefeito aqui de Itaucaro Geires que eu sei que tem uma sensibilidade ímpar pras coisas da cultura até porque sabemos que se nós não tivermos alguém na política que esteja interessado em nos ajudar as coisas não acontecem nós dependemos sim de vontade política nós temos boa vontade nós da cultura mas se nós não tivermos uma pessoa no administrativo que abrace a causa as coisas não acontecem ao padre Diego também por estar presente que bom que a igreja também se faz presente nessas atividades culturais que são tão importantes pro crescimento de todos nós portanto muito obrigado por essa oportunidade e mais uma vez aí parabéns por tudo graças a Deus para a academia de letras tá bom tá bom obrigado e também trovadora da UPC boa noite meu nome é Iramar Meirelles Gonçalves moro em funil quinto distrito de Cambuci pertence à academia de letras de essa pessoa maravilhosa que é o presidente doutor Almir senhor íntegro poeta escritor orador o sonho doutor Almir era nessa passa e hoje concretizou hoje vai dormir o sonho do rio doutor Almir então eu quero comentar aqui o prefeito padre reverendo a todos os oradores poetas trovadores estão presentes aqui e Celso também tem funil meu vizinho lá quero ler aqui a minha trova Portela tem um jeito de paz e de harmonia se o mundo não fosse feito só por ti de Deus faria minha amiga de Deus Gonçalves e no início aqui doutor Almir falou muito no verde na ecologia falou da plantação do pau-brasil que tem 20 anos a idade do neto dele e eu queria também falar uma poesia foi a minha primeira poesia que foi que eu fiz na academia quando eu iniciei academia de leite de cambuci lembrando aqui a nossa tão sofrida Amazônia na serra na mata a serra rangendo animais choram a sorte árvores que agonizam e tombam para a morte são as palavras né parabéns a doutora Almir que ele nos esqueceu do verde do pau-brasil essa árvore potentíssima que deu nome a nossa pátria doutora Almir parabéns por essa noite está em sintonia que está aqui hoje convidada pelo senhor e parabenizar todos que estão aqui presentes obrigado a todos um presente para a senhora eu posso falar sobre aqui eu e a Maria e a Maria a Bússia eu já então na academia de excelência de medos então só queria assim parabenizar a todos por esse evento o prefeito falou tão bem tão bonito né e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo né nos prestigiando esse ato tão bonito dessa pessoa que é doutora Almir então eu queria falar uma falar um coema não sou trovadora mas vou falar uma coisa bem rápida só que traduz só um que traduz assim os sentimentos de um poeta como que isso é importante na vida de uma criança de uma pessoa que quem escreve às vezes não precisa de um psicólogo não precisa de uma forma de você colocar para fora os seus sentimentos né isso é muito bom para todas as pessoas Josélia da onde é São Fidelis vamos falar bem rápido eu sinto todo mundo cansado já registrar um sentimento seja de dor com contentamento traz alívio marca um momento exterioriza o seu íntimo se a exposição implica em algum julgamento que seja somos julgados a reverir o importante é que ao mostrarmos permitimos autocríticas e nos tornamos mais conhecedores do que somos ou do que seríamos ser poeta não é ser melancólico não é ser triste ou feliz mas capaz sim de traduzir em palavras o que se pensa e se sente é colocar vocês em mim muito obrigada boa noite Zé Maria Coelho presidente da Academia da Telegança de Letras estou aqui com a nossa poetisa Josélia Maria Lúcia poetisa Maria Lúcia é um prazer estar aqui hoje um convite especial do doutor Almir Almir que eu estava ontem em Goiás eu falei eu vou dar um jeito de estar em cima está comemorando essa 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 praça da poesia na hora que eu liguei para você é então é amanhã segunda-feira a gente está ali na prefeitura vou lá começar com o prefeito olha o nosso atraso do poeta lá está abandonado ele deixou lá todo um negocinho lá eu não quero uma praça de poeta eu vou mostrar isso aqui para ele e falar assim ó vou cobrar botar todo mundo para correr atrás dele lá você vai fazer a praça do poeta lá também para a gente mas é doutor eu quero agradecer e o doutor Almir ele é mesmo no horário da nossa academia é um prazer muito grande e para encerrar eu vou falar uma trova que essa trova carregou há mais de 50 anos é uma trova sempre atualizada do nosso poeta Fidelense a área 6 no meio de tanta guerra enche o mundo de terror benditos o que na terra semeia um verso de amor um verso é poema é poema sobrevido para a academia tá bom obrigado olha gente vamos a palavra está franqueada quando você poder quando você poder minha vida eu me chamo jovem gomes lima sou de talcara sou rotariano tem uma rotariana aqui estou rotariano da CDF de talcara sou da UBT de talcara cujo presidente é o Rogério eu quero parabenizar o prefeito poeta que lembrou todo um poema ali né ao papo a presença do padre eu quero parabenizar ao evento dizer que talcara é um grande celeiro de poetas e trovadores eu costumo dizer lá que nós temos tínhamos né o Gamaliel Borges Pinheiro o doutor Carlinhos o nosso prefeito né o Sebastião Cleber Leite e dizer para vocês que eu também eu não era poeta né eu era trovador até então que o nosso presidente da UBT Rogério né me incentivou a fazer uma trova e como fazer trova eu sou um trova e trova é treino né vai fazendo vai fazendo daqui a pouco a gente está dormindo fazendo trova entendeu isso isso é verdade é dormindo fazendo trova ontem não estou fazendo trova né e estou vendo que até minha sogra agora está é trovadora também entendeu é minha trova entendeu e eu escrevi essa trova para Portela é baseado num amigo que tem em Portela de Loneia Gamadeira e ele sempre me falava que a Portela foi carinho toda vez que passava ali para Cambuci ele falava gente passa tudo dentro de Portela porque eu quero visitar Portela e eu fiz essa trova baseado no que ele falava comigo né e eu acho que é do Domi que Portela é um distrito muito sincero né bonito não sei se é pelo Paraíba né um povo feliz então eu gosto muito de Portela me inspirou Portela eu fazia essa trova que diz assim a Portela meu amor terra de Santa Béteris o trem fazia temor e me deixava feliz até o meu menino aqui ele ele ensaiou também não sei se ele vai falar agora vamos lá Portela meu amor terra de Santa Béteris o trem fazia temor e me deixava feliz parabéns obrigado a todos coisa linda coisa linda muito bem parabéns essa palavra continua campeada mas eu quero falar uma coisa fala fala não não tem até pessoa que se identificaram ainda essa é minha sogra isso é isso deixa eu passar boa noite a todos eu também vou falar eu quero assim partilhar com todos vocês a alegria do meu coração está aqui mediante essas trovas mediante essas poesias e aqui nós estamos assim consagrando os nossos corações eu estou assim muito feliz e eu sou só eu sou né a sogra do Jaime Lima e eu quero assim agradecer a ele por ele me incentivar a estar aqui hoje qual o nome da senhora? meu nome é Maria do Carmo e a senhora está onde? Itaucara essa trova nós estamos aqui mediante esse rio tão lindo né o Paraíba do Sul turismo de Portela cor da água azul se polui amarela a cidade que envolvia e que traz recordação tinha trem da ferrovia com barulhenta canção muito bem muito bem muito bem muito bem a palavra está franqueada vem se faltou vem se não faltou microfone aberto não faltou é massa tem 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 isso isso Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos presentes eu sou Lúcia Pagaroto sou da UBT de Itaperuna e eu acho eu ouvindo ali o nosso jogador falar ontem uma pessoa me enviou um pequeno texto e pediu que eu olhasse né pediu pra ver se estava bom aí eu me deparei contando as sílabas do texto que nem era trova e a trova é assim a gente se pega fazendo trova o tempo todo e eu gostaria de reclamar de uma trova duas trovas porque eu fiz uma com o termo metamorfose que diz assim a metamorfose da alma é a que faz brotar amor num doce gesto que acalma e transforma espinho em flor e a segunda trova que fala sobre o respeito se é respeito que tu queres faz o mesmo ao teu irmão contudo se tu o feres crê na força do pernão boa noite a todos é uma honra pra mim estar aqui eu sou iniciante na trova a Luciana me descobriu então através do estudo de trovas pelo whatsapp eu dei início a fazer as minhas provas e fiquei muito feliz porque eu fui classificada em alguns concursos inclusive aqui de Itaucara e eu vou falar a prova que eu fui vencedora com muita honra aqui em Itaucara que me deixou muito feliz se o país tem liberdade lei e poder sem opressão resplandece a propriedade no horizonte da nação e também uma homenagem ao patrono do nosso bebê São Francisco a caridade e a humildade que São Francisco exercia é o poder da santidade é o viver da santidade de Cristo no dia a dia agora eu vou passar a palavra aqui ao Govó mas antes eu queria cumprimentar a doutora e ao excelentíssimo prefeito e ao padre eu fiquei encantada com o que eu ouvi aqui e muito obrigado eu sou Govó Pacheco sou poeta popular e provador de Itaperona e vou falar para vocês duas provas uma fala assim Sabiá canta no mato toda a sua liberdade eu também canto de fato para não morrer de saudade outra prova diz assim aconselho o pai a ser para o filho um rochedo para ele poder crescer na sua sombra sem medo não existia luz elétrica na serra em que eu fui criado a terra para ser lavrada era comboio arado o combustível do fogão era cortado amachado a noite minha mãe fazia bolo quebrou a de milho cortava tudo em fatia e dava três para cada filho para se comer o arroz olha o trabalho que dava pegava os grãos e plantava rezava para nascer esperava ele crescer e depois se capinava quando já estava maduro era hora de cortar e levar para o terreiro e esperar ele secar quando já estava seco jogava-se no pilão e sempre de dois em dois com muita precisão se socava o arroz a minha vida na roça era com simplicidade até a água do poço era pura de verdade de tudo isso seu moço eu tenho muita saudade é seu govó é seu govó quando tudo se escurece quando tudo se escurece eu vejo sua luz chegar iluminando o caminho aonde eu preciso pisar felicidade ilumina a alma de um cidadão trarei a mais que lamparina ou fogo da paixão quando todos seus carinhos são como mil pilampos iluminando os meus caminhos não vejo a escuridão vejo só alguns relâmpagos não escuto nenhum trono agora vai que coisa coisa de louco a palavra está franqueada mais alguém se não tiver olha gente se não tiver eu vou só uma mensagem o Jorge já acordou comigo ali eu nasci naquela esquina de meu pai era um comerciante ali e tinha pensão nossa e eu comecei minha vida ali vendendo caramola e manga que nós colhamos no nosso quintal então Jorge no dia que a última vez que o trem veio aqui eu me despedi dos maquinistas que eu comprava guaraná pra eles comprava cerveja que eles me davam trocado pra isso foi o início da minha vida então Jorge presta atenção nessa que saudade quanta saudade do trem de ferro que nunca mais passou e nas minhas recordações eu ouço o seu apito mas o silêncio eterniza o seu grito naquela velha estação de trem que a solidão dominava eu aceliei a ninguém fingindo que alguém chegava muito obrigado pode ser olha gente nós temos a missão da luz ainda vamos ser rápido só que só que a pirula de campo sobre o PH obrigado senhor prefeito por favor gostaria que o senhor viesse até aqui por favor senhor prefeito estou vendo que a festa maravilhosa poetas provadores de todo o Brasil a nossa academia capixava de letras e artes de poetas provadores tem também por finalidade homenagear as grandes figuras representativas do mundo cultural Eu gostaria de propor ao senhor que a gente colocasse aqui nessa praça um busco em homenagem ao Bíblia do Azevedo. Ao Bíblia do Azevedo merece essa homenagem e tudo. E quero dizer ao senhor que lá no Espírito Santo nós temos um escultor. Ele é presidente da UBT, da União Brasileira de Provadores, lá na cidade de Bativa, que é a terra do Torupeiro. Ela fica localizada lá na divisa com Minas Gerais. O José Ribeiro Sobrinho. Eu vou pedir ao José Ribeiro Sobrinho, nosso ilustre provador, para que faça o busco do Almir. E nós vamos doar para a Prefeitura. Não vai ter custo para a Prefeitura. A nossa academia faz questão de homenagear, doando esse busco. O senhor possa escolher um bom local para a gente prestar essa homenagem. É importante na vida que as homenagens sejam feitas em vida. Em vida. Não vamos esperar morrer para ser homenageada. As pessoas que são honrosas para nós precisam ser homenageadas, né, a Cruz? Hoje, é homenageadas em vida, em vida. E por isso, essa homenagem ao Almir. A nossa academia vai fazer chegar o busco aqui. Dia 18 de setembro nós vamos ter uma Assembleia Geral da Academia, que é a comemoração também do meu aniversário, o churrasco, na sede do Cidbol. E o escutou vai estar lá. Nós vamos acertar esse custo para que seja entregue aqui ao senhor, na Prefeitura, para que a gente possa fazer o somente. Tá bom? Obrigado, senhor. Tá bom. É isso, pessoal. Obrigado. Olha, gente, não. Não me agrava em consideração. Você virou aqui. Não virou, não. Porque eu não mereço isso. E, além de não merecer, eu não tenho méritos para isso. Te agradeço de coração. Eu não te investo e me aprovoi. Você que sabe. Eu realmente não... Não, não, não. A gente fica... Tá aprovado, tá aprovado. A gente fica muito sensibilizado, porque aqui eu só consegui esse avitório tão culto, tão intelectuais, tantos intelectuais aqui, por causa da minha amizade que eu tenho por vocês. Então, eu agradeço de coração a todos os presentes pela consideração de ter vindo aqui participar dessa noite. Muito obrigado, mesmo de coração. A palavra ainda está franqueada, mas... E agora as musas vão... Nós temos uma... Nós temos agora o concurso da musa. Esse concurso, ele... Nós já realizamos ele 15 anos consecutivos em Cambuci. E lá nós conseguimos, assim, 15, 30, já conseguimos até 40 candidatas. É uma dificuldade para se escolher a melhor.